Fala galerinha, não apareci durante essa manhã toda porque estava fazendo exames e essa nota que eu acabei de jogar realmente é verdade, tá? Não vai ter shows em Campinas, sexta, sábado e domingo agora. Infelizmente não vou poder estar presente sexta, sábado e domingo, que seria 15, 16, 17. Peço desculpa ao povo de Campinas, mas ontem eu fiz um jogo beneficente em prol das crianças carentes lá com o Falcão em Sorocaba. Infelizmente me machuquei. Acontece, muita gente está culpando o rapaz, acontece, ele até me pediu desculpa e tal, e isso acontece. Infelizmente aconteceu e vamos lá, vou fazer cirurgia, estou fazendo cirurgia amanhã. Acabei de vir do meu médico e amanhã faço cirurgia, amanhã já me interno pela manhã e à noite a gente faz a cirurgia. E aí eu vou colocar uma placazinha, uns pinos, uns negocinhos só para compor o osso que foi quebrado, tá? do tornozelo direito, ok? Mas em breve, em breve, muito breve estarei de volta aos palcos aí, se Deus quiser, para fazer a sua alegria. Campinas, me perdoe mais uma vez, desculpa. Em breve estaremos juntos, tá? Obrigado pela força aí, pelas mensagens de apoio. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Tamo junto. Amanhã, galera, tem cirurgia, olha aí, como é que tá? Olha aí, como é que tá o pé, gente? Ó, tem mais tonozeiro não. Quebrou o nosso, quebrou tudo, o nosso tá feio. Olha aí, bola de... Vai dar tudo certo, se Deus quiser, olha aí. Agora que ficou assim, sabe, depois? Não é, pai? Não vai dar tudo certo, papai, vai ficar bom agora. É seis, é só quinze dias, nem pouquinho. As minhas maiores forças estão aqui, ó. Vai, papai? Vai dar tudo certo? Os passas, vai! Os passas! Bundinhas, bundinhas, bundinhas pra você que vai fazer cirurgia, bundinhas pra você que vai fazer uma cirurgia, hoje ou esses dias. Alegria é sempre, embora a dor seja grande. Oi, doutora, pode entrar. Fica à vontade. Ó, o AX dele já chegou. Tá, o abraço. Vou olhar. A critério, ele acabou de me entregar e eu nem nada. Já tô internado aqui, galera. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Hoje, cirurgia mais tarde. Colher uns exames aqui, vai dar tudo certo. Obrigado pelas mensagens de carinho, todos. Obrigado, de coração. Pelas orações também. Obrigado, de coração. Amo vocês, obrigado. Vamos colocar um tornozelozinho novo. Um parafruzinho novo. O tornozelo vai ser o tornozelo mais veloz do sertão. Mais veloz, mais potente. Eu vou virar um robocop. É nóis. Galerinha, só tirando as dúvidas e respondendo a galera de Campinas. Realmente, eu não pude ir, não vou poder ir pro show. Muita gente tá falando assim, por que que não vem com tornozelo assim mesmo? Dá pra fazer um show na cadeira de roda? Dá pra fazer um show de muleta? Vem assim mesmo, faz cadeira de roda. Deixa eu explicar pra vocês. Quando a gente faz cirurgia, a gente fica impossibilitado de viajar. Eu não posso viajar durante 14 dias. Eu não posso pegar voo, não posso pegar avião. E eu tinha que fazer, tive que fazer essa cirurgia de última hora, porque realmente o processo foi grave. Então, eu rompi o osso, né? Então, realmente, ligamento, tudo foi embora. Então, gente, eu tive que fazer a cirurgia. Eu vou fazer hoje a cirurgia. E, pelo amor de Deus, compreendam. É caso de saúde, eu estou fazendo a cirurgia. Não posso pegar nenhum tipo de avião. Não posso voar. Pressão. Não posso. Não posso. Proibido pelo médico voar. Então, se o show fosse aqui, em Fortaleza, onde eu estou fazendo a cirurgia, eu faria sentado. Eu faria de qualquer jeito. Mas eu faria o meu show pra vocês. Com o maior prazer do mundo. Mas eu não posso me deslocar daqui. Espero que vocês entendam. Por favor. E eu prefiro voltar numa outra oportunidade pra fazer um show melhor. Meu show eu canto, eu danço, eu pulo. Eu faço muita macacada no palco. Então, eu vou fazer um show de primeira pra vocês. Pode ter certeza, Campinas. Com saúde. Com o tornozelo novo. Vou fazer um super show pra vocês, tá? Pra aqueles que compreendem, pra aqueles que entenderam, muito obrigado pelo carinho. Pra quem não entendeu, muito obrigado também. E me entendam. Por favor. Em breve estaremos juntos, tá? Beijo. E só aproveitando aqui, quero fazer um apelo. Vá assistir meu filme. Vá assistir Os Passos, tá? Tá muito engraçado o filme. Quem não foi, vá. Por favor. Os Passos no cinema. Assiste. Logo. Tchau.